Por quê? As outras três turmas que a gente debateu o livro, o meu colega do Caribeca, as meninas ficavam assim, o que está acontecendo? Porque eles não viram o problema no livro. E, na verdade, seis meninos viram, e com o batalho dessas semanas que eu já relatei para você, oito meninos já tinham visto. O que era seis famílias viraram oito famílias. Mas eu estou falando oito famílias de quase duzentas. Então, tipo, não é um número muito significativo. Mas quem concorda geralmente não fala. E quem não concorda é que faz barulho. E aí eu peguei, falei para ela, olha, não achei legal, não quero mais. Acho que quando você coloca isso aí, fica parecendo que eu fiz alguma coisa errada. E eu não acho legal isso. Ela falou, a gente vai rever não sei o quê. Aí eu fui dar aula na semana seguinte, a diretora me chamou, e aí ela me fez um discurso de racismo revêndo. Eu me lembro como hoje, ela me chamou assim no intervalo, ela me botou na sala com a diretora do ensino médio, fechou a porta, tinha uns vídeos assim. E aí, tipo, ela começou a falar, olha, Dan, fica calma. Por quê? Mas deixa eu te contar uma história. Há muito tempo aqui, um pai ficou muito chate... Uma mãe ficou muito chateada com a professora, a gente segue em mim. E aí, porque a mãe achou que a professora estava dando em cima do marido dele. Mas aí, depois, a professora deu a oportunidade da mãe conhecer ela, e hoje elas são amigas e elas se adoram. Então, todo mundo está afirracista. O negro faz acismo com o negro, o negro faz acismo com o branco, o branco faz acismo com o negro. Mas, quando as pessoas conversam, e tudo se ajeita. Então, quando acabar a pandemia, eu vou fazer um evento na escola, desses projetos, e eu vou te dar o microfone. E aí, eu vou te dar a oportunidade de pedir desculpa aos pais. Eu não sabia nem o que falar. Porque isso daí foi a única coisa que eu consegui processar. Porque depois que ela me falou isso, eu fiquei lá quase uns 50 minutos. Foi uma aula quase inteira. Eu nem consigo te dizer o que ela me falou depois disso. Porque minha mente desligou e eu só ficava assim. Como é que eu saio daqui? Porque eu ia dizer o quê para ela? Como eu vou fazer um discurso para uma pessoa que me faz um discurso de racismo revés? Como eu vou fazer um discurso para uma pessoa que eu estou dizendo que eu não tenho culpa, que não fui eu que escolhi o livro, mas eu escolheria se eu pudesse. Mas não escolhi. E como eu vou dizer para essa pessoa que eu não tenho que pedir desculpa? Como eu vou dizer para essa pessoa? Olha, amigo, você não entendeu ainda? O trabalho são cinco pessoas. Então, junto para todo mundo e manda todo mundo pedir desculpa. Porque em nenhum momento os pais estão pedindo para todo mundo pedir desculpa. Porque só eu sempre tinha que pedir desculpa. Isso se arrastou por meses e sempre era eu só, apenas eu, para pedir desculpa. E aí